Tô com vontade de arrotar, meu Deus. Ih, tu tá gravando essa coisa. Quem não quer andar pelas mesmas ruas que os famosos? Ou tomar café. Ou tomar café de manhã. Servidores recém-postados estão participando... Olá, esta é mais... Ficou, ficou falsa demais, até eu senti. Olá, esta... Os prog... Os prog... A cerimônia... A versão regional. Eu lembrei, eu lembrei. E aí? Tá, ok, sem rir. Pode ser assim, não tem problema, tá? Não precisa falar teu nome. Eu esqueci o meu nome, não. Tá, tudo bem. O cinema... E trazem mais orientações sobre... 3, 2, 1. Você acha que... Você acha que... Você acha que zumbi... É... O meu não, fã, termina por aqui. Não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais e no nosso blog. Me segue no Insta. 3, 2... O mosquito da dengue, Jesus. Espera, eu esqueci o texto, Carol. 3, 2... De novo. Sem desanimar, tá? Tá bom. Um dos nossos entrevistados. Quer trazer a sua viagem, quase... Tranquilo, tranquilo. Vamos lá. Agora vai, eu tô sentindo que agora vai. Agora vai, agora vai. Daqui a pouco a gente volta apresentando o pet de agronomia. Não sai por aí. Não sai daí. Não sai por aí. Ai, eu tô sorrindo já. Vamos lá. 3, 2, 1, bora. Tô tentando não tremer muito.